Se você procura um livro para mudar o seu dia a dia de forma permanente, construindo novos hábitos, esse livro é pra você. O livro Hábitos Atômicos é um best-seller escrito por James Clear, lançado em 2019 pela editora Alta Life e possui 320 páginas. Pequenas mudanças, resultados impressionantes, não importa quais sejam seus objetivos, Hábitos Atômicos oferece um método eficaz para você se aprimorar todos os dias. James Clear, um dos mais expoentes especialistas na criação de hábitos, revela as estratégias práticas que o ensinarão, exatamente como criar bons hábitos, abandonar os maus e fazer pequenas mudanças de comportamento que levam a resultados impressionantes. Se enfrenta dificuldades para mudar seus hábitos, o problema não é você, é o sistema escolhido. Os maus hábitos se repetem sem parar porque você está usando o sistema errado, e não porque não queira mudar. Assim, suas limitações não são a complexidade de seu objetivo, mas a inadequação de seus sistemas. Você está no canal Minhas Lembranças Literárias, aproveite o nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho de notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Neste livro, você aprenderá um método comprovado capaz de levá-lo a novos patamares. Clear é conhecido por sua habilidade em transformar tópicos complexos em comportamentos simples que podem ser facilmente aplicados à vida cotidiana e profissional. Seu método desenvolvido a partir de conceitos comprovados da biologia, psicologia e neurociência é um guia descomplicado para tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus impossíveis. Ao longo desta jornada, os leitores serão inspirados e entretidos por histórias de medalhistas de ouro em Olimpíadas, artistas premiados, líderes de negócios, médicos que salvam vidas e astros de comédia que usaram a ciência dos pequenos hábitos para dominar seu ofícios para dominar seu ofício e se lançar ao topo de suas áreas de atuação. Hábitos atômicos remodela sua forma de pensar em avanço e sucesso e traz as ferramentas e estratégias de que precisa para transformar seus hábitos. Seja você técnico de um time almejando a conquista de um título, uma organização com pretensões de reinventar o seu setor ou simplesmente um indivíduo que deseja parar de fumar, perder peso, reduzir o estresse ou atingir qualquer outra meta. Descubra o segredo dos resultados permanentes, repleto de estratégias testadas e aprovadas de auto-aprimoramento. Hábitos atômicos ensinará você a construir hábitos que funcionem para e não contra você. Através de um método fácil e prático de criar bons hábitos e automaticamente se livrar de maus hábitos, o autor James Clear deixa claro em seu livro que para você que está insatisfeito com seus hábitos atuais, saiba que o problema não é você, e sim o sistema, ou seja, é a maneira como seu organismo é estimulado no dia a dia para realizar determinadas escolhas. A ideia inicial é reunir as principais descobertas que fizeram sobre hábitos e sugerir possíveis ações com base em um determinado modelo de quatro fases, gatilho, desejo, resposta e recompensa, levando em consideração estímulos externos e os internos que levam ao estabelecimento desses hábitos e, com isso, melhorar um pouquinho a cada dia de forma consistente, contínua e definitiva, trazendo resultados significativos ao longo prazo. E para isso acontecer, é necessário manter o foco nos processos que te levam a conquistar seus objetivos. Nossos resultados estão ligados diretamente às nossas práticas do dia a dia. Quanto mais confiante você estiver em si, mais fácil será o processo e, como consequência, teremos os resultados que queremos. Como mudar nossos hábitos? Na maioria das vezes, sem empenho, fica mais difícil mudar hábitos antigos. É preciso muito foco e existem três camadas para mudança de comportamento. Mudança de identidade Nessa primeira fase, o foco é mudar os objetivos e as metas. Precisamos nos concentrar no que queremos alcançar e é aqui que acontecem as mudanças em nossa rotina para atingirmos determinados resultados. Mas precisamos entender que só ter objetivos não é o bastante. Precisamos elevar o nosso nível através das mudanças e isso nos leva ao segundo nível. Nível 2 Mudança de processos Neste nível, o foco é mudar os nossos hábitos e sistemas, ou seja, o que fazemos atualmente. Devemos construir na prática uma nova rotina, um novo hábito que permitirá nos aproximar de novos resultados de maneira consistente. Por exemplo, começando a fazer exercícios físicos regularmente, meditação ou reeducação alimentar, para atingir o nosso objetivo da forma mais saudável, fisicamente e mental. Esse é o caminho e só essa mudança ainda não é o ideal, pois com o tempo acabaríamos nos afastando dos hábitos que criamos e temos que atingir mais um nível, ou seja, o nível 3. Mudança de objetivos Com o nível 3, o nosso foco será mudar o que acreditamos, ou seja, as nossas crenças. Podemos considerar a camada mais difícil de chegar e a mais profunda, pois isso mudaria nossa forma de pensar e julgamentos sobre os outros e sobre nós também, alterando nossa identidade. No livro Hábitos Atômicos, Jamie, autor do livro, fala muito que devemos buscar hábitos que estejam relacionados com o tipo de pessoa que queremos ser, que são hábitos baseados na identidade, e isso está ligado diretamente ao ciclo que sempre começa e termina com quem você deseja se tornar, não com os resultados que você almeja realizar. Trechos do livro Você deve estar muito mais preocupado com a sua trajetória do que com seus resultados atuais. Todas as grandes coisas vêm de pequenos começos. A semente de todo hábito é uma decisão única e minúscula, mas à medida que essa decisão é repetida, um hábito brota e se fortalece. Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!